Comandante Israel Penitelli, Comissário Faustino da Costa, atou a declaração de relacionamento à alimentação público com a presença do membro FFDTL na Behala Vizilância da Ángela Freitas, em residência e em bairro Formosa. Faustino explica a presença da Falintel Força de Defesa Timor-Leste e a residência da Moçaneça-Sede da Grupo Resistência de Defesa da Justiça na Constituição, rodeado por serviços de segurança Penitelli, ato evita acontecimento ruma, na Befou Impacto Ladiagba Povo na Nação. Grupo, rede ou resistência nacional, comando, contato para dia 1, encontro comando. Encontro novo, prevê para dia 2, encontro, dia 3, agora dia 3, aqui para nós, está lá discutindo com nós, a preparação, a fatiga, a nossa mobilização, nós vamos fazer a informação, que está a cancela, que está a plana, que está a atividade. A união da ruma, está a colher, é assunto, sei lá, né, né, a união da lua, é, a gente tem, tá, que está a votar, a situação, né, para asunto, tudo, que é 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 tudo, polícia militar, dá a lua, sempre apoio, PNT, atividades, que eventos, valeu, lei de segurança nacional, até tem, até serviço complementar, bem, ela necessita, não é ainda não. E a lua, entrou na seguida, no agosto, a Anzela Freitas declarou na cata, grupo de resistência, defende a justiça, em setembro, né. Mas bem, afirma, em vigilância, eu sou membro, FFDT, e a residência, Anzela Freitas, e a lua, um grupo, em setembro, porta-voz, grupo, refere, a soro ricas, comando, PNT, ou de cancela, a Zenda Manifestação. Lolita Cabral, Tito Livio, de Emen.